Ei gatinha, eu tenho ciúmes até quando alguém te abraça, pois por um segundo essa pessoa está segurando o meu mundo. Chama-se DJ Mr. Silva. DJ Mr. Silva. Fazendo as gatinhas enlouquecerem. Agora, você vai vibrar, se emocionar e dançar sem parar. Produção Estúdio Dance Lion. O talento em fazer melhor. Hoje compreendi que o amor não se valora tempo até quando o perdemos. Hoje desechou o rencão. E um dia houve entre os dois que destruiu nosso avião. Hoje, eu sou um leão. Ei gatinha, a eternidade da sua vida é a velocidade da nossa curtição. DJ Mr. Silva. Chegando pra tocar e encantar o seu coração. É a razão e a verdade de essa sonrisa angelical. É a bênção, é a luz de Deus. Estar contigo é a minha canção. Não bastará olhar atrás e lembrar o mal que tu és. É a minha paixão, é a minha canção, é a minha canção. Tomar tua mão e voar. Eu não penso mais que nada que não serás tu. Mais uma exclusiva. Produção Estúdio Dance Lion. No comando dele. DJ Mr. Silva. Com moral em 2013. Com moral em 2013. Com moral em 2013. É pra dançar. É pra dançar. É pra dançar. Cadena a voz ao lado do amor. Sou o meu Deus. Que entreguei meu coração. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Eu não penso mais que nada que não me esqueça de fazer. Produção Estúdio Dance Lion Porque aqui a piada é grande E a tacada é até o talo Legenda Adriana Zanotto